Música Existe alguém esperando por você Que vai comprar a sua juventude E convencê-la a vencer Mas uma guerra sem razão Já são tantas as crianças com armas no amor Mas explicam novamente que a guerra gera emprego Mas aumenta a produção Uma guerra sempre avança a tecnologia Mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria Pra que exportar comida Se as armas dão mais lucros na exportação Existe alguém que está contando com você Pra lutar em seu lugar Já que nessa guerra não é ele quem vai morrer E quando longe de casa Ferido e com frio O inimigo você espera Ele estará com outros velhos Inventando novos jogos de guerra E vai ensinar cenas de destruição Não teremos mais problemas Com a superpopulação Veja que uniforme lindo Fizemos pra você Lembre-se sempre Que Deus está do lado de quem vai vencer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.